Parece que tem alguém me observando ali, meu Deus, eu ouvi alguém ali, ai meu Deus Salve família, é, que que acontece, eu tô descendo aqui na mata aqui ó Que que acontece por outro lado, que provavelmente aquela entrada que eu entro lá naquela mata lá que Tá aquela mulher lá, provavelmente ela já viu por onde eu estou entrando E que que acontece, eu vou tá entrando pela entrada que o nosso Davi ensinou nós a entrar na mesma mata que tá ela Certo, entrava pela toca dela ali rapaziada, graças a Deus ele tá lá em casa, certo Expliquei pra ele a respeito dessa mulher, ele falou pra mim assim que não conhece essa mulher Deixa, que que é aquilo ali rapaziada, e lembrando família, que que acontece E ele pediu pra mim tá levando ele pra ver essa mulher, agora eu não sei que que eu faço Deixa nos comentários aí que que cês acham que eu faço e já vai deixando o like aí E é isso aí rapaziada, vou tá indo lá na toca lá, tem uns gado ali, parece que ele tá assustado E agora que já tá amanhecendo rapaziada, o que que acontece, eu pensei em a toca rapaziada é pra lá Mas vou ver, parece que eu vi alguém ali ó, ó os barulhos Quem tá aí? Ó, ó, ó quem tá aí? Ó, 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 ó rapaziada, tem alguém com, vai lá, vai lá, vai lá, tem alguém rapaziada Olha hoje que os gado tá assustado, meu Deus do céu, olha lá Tem alguém aqui, rapaziada Opa Quem tá aí? Ó, rapaziada Tem alguém aqui, mano Não vou aproximar perto não, que eu tô sozinho Agora já tá praticamente Amanhecendo E lembrando, rapaziada Você viu que estranho Aquela mulher falando pra mim que tinha Alguém me observando Depois eu vou deixar essa parte pra vocês aí No momento que ela falou Que tinha alguém me observando Você não quer ir embora? Eu não quero ir embora É melhor você ir, tem alguém te observando E eu vou tá indo lá Vou tá lá em sentido Da toca lá O que que acontece? Eu vou tentar entrar por lá Certo, rapaziada? Pra ver se eu consigo Ver se aquela mulher Tá lá naquela mata lá Esses horários, porque eu não tô Acreditando não Eu tenho certeza Olha ali, rapaziada Vocês veem que os gatos Tá olhando assustado Olha lá Cê é louco Certamente tem alguma coisa Nessa mata aqui Vapo Rapaziada, lembrando E eu esqueci Eu esqueci De pedir permissão aqui Que Deus abençoe nós Nessa mata aqui Porque faz tempo que eu não venho Nessa mata aqui O que que acontece? Porque Essa mata aqui É a mata que ficava O menino canibal Que hoje Ele é conhecido como Menino Davi Certo? Então provavelmente A única coisa que eu não tô vendo Mais nessa mata aqui Que tem eles É aqueles caras Encapuzados lá Que eles ficavam Muito nessa mata aqui Rapaziada Eu não sei por que Eles sumiram daqui Eu não consigo ver eles Mais nessa mata aqui Mas graças a Deus O mais importante Era nosso menino Davi Que nós recuperou ele Tá lá em casa lá Vou tá fazendo um vídeo Com eles pra vocês E deixa nos comentários Se vocês acham Que eu levo ele Pra aquela mulher lá Não sei quem Aquela mulher Você viu? E eu conversando com ela Do nada Ela sumiu E lembrando Parece que tem alguém ali Lá Quem tá aí? Eu foda Eu tô meio Meio com cisma De chegar lá Naquela toca Lá Engraçado Rapaziada O que que acontece A outra entrada Daquela mata lá Não é por esse lado aqui Certo? Ela tem diversas entradas Mas essa entrada aqui Só eu que sei dela E mais ninguém sabe Dessa entrada aqui Porque Provavelmente É aquela entrada lá Que Que o Davi Me mostrou Até o Miguel Até que eu cheguei A recuperar o Miguel Graças ao Davi Depois eu vou deixar Esse momento Pra vocês aí No momento Que eu recupero O Miguel Que já faz tempo Graças a Deus Ele tá bem Que eu recupero ele Na mata lá Que ele tá todo debilitado Meu Deus do céu O Miguel Família Miguel É eu Mano Por que foge Mano É eu É o Joe Foi através Através dessa toca Que eu vou entrar Agora aqui Ó E o foda Rapaziada Graças a Deus Que Davizinho tá bem Igual eu expliquei Pra vocês Vou botar ainda Ali na toca Ali ó A toca é logo ali Certo? Não sei Como poder Vem pra lá E é isso aí Apaziada Ó Tem alguém ali Meu Deus do céu Quem tá aí? Fazendo uns barulhos Estranhos Ó Quem tá aí Na toca? Vixe meu Deus do céu Tem alguém ali Que ela toca ali Mano Não é possível Quem tá aí Pode sair Meu Deus do céu Rapaziada Quem que será Que tá lá agora Eu tô meio em choque De entrar nessa toca Viu Mas eu vou tá entrando Eu vou tá tentando Ver se vai ter como Eu entrar lá Na outra mata Lá Pra ver se eu pego Essa mulher Esses horários Esses horários Se eu pegar Essa mulher Esses horários Rapaziada Se eu pegar Essa mulher Esses horários Lá naquela toca Provavelmente Aquela mulher Eu não sei Ela tem veste Normais Esses engordas Que nós vestem Mas o que que acontece Eu pra mim Ela é espécie Tipo um espírito Meu Deus do céu Eu não sei O que que acontece Que toda vez Que fui lá Primeira vez Eu fui lá Vi ela Ela me apresentou Eu ser uma pessoa É uma pessoa normal Família Mas o que que acontece Depois Eu já vi ela lá A noite lá Perguntei pra ela O que que ela tava fazendo Ela falou pra mim De novo Que eu sabia O que que ela tava fazendo E ela tava Atrás do Davi Rapaziada Eu vou tá Tentando entrar Nessa toca aqui Mano Você é louco Ó Tem alguém lá dentro Meu Deus do céu Quem tá aí Rapaziada Rapaziada Faz tempo Que eu não venho Nessa toca aqui Parece que ela Tá meio estranha Rapaziada A toca aqui É essa aqui Eu vou descer Só até ali Vou ver se vai dar Pra mim ir Se não der pra mim ir Rapaziada Eu vou voltar Vou chamar mais gente Que eu vim sozinho De novo Ai 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 Eu mostrei E o foda aqui Rapaziada Não sei se tá dando Pra vocês verem Ela vai fechando Então o que que acontece Eu pego aquela Entrada ali E E o foda Que é o tanto de gai Atrapalhando Eu tinha que ter trazido Alguma coisa Uma faca Não trouxe nada Rapaziada Mas fala o seguinte Ó Eu vou tá subindo aqui Certo Mas a entrada Pra dar na outra Na mata Que tá aquela mulher Lá É essa entrada Aqui Vou tá entrando Por ela Pra tá chegando Lá Pra me ver O que que ela Tá armando Aquela mata Já é rapaziada Eu vou tá subindo Aqui de volta Não tá dando Não trouxe faca Não trouxe faca Tem que limpar O caminho Que devido Que faz muito tempo Que eu não venho Nessa Nessa mata Aqui Pra entrada Dessa toca É Tá muito sujeiro Então não tem como ir Rapaziada Mas é isso aí Eu vou tá subindo aqui Ó E lembrando O que que acontece Eu vou tá Não sei Querendo Tô querendo algum dia Rapaziada Já deixa nos comentários O que que vocês acham Que eu faço Parece que tem alguém Me observando Meu Deus Meu Deus Você ouviu alguém ali Ai meu Deus Ai tem alguém ali Véi Você é louco Rapaziada Eu vou parar Onde ali Que eu vi alguém De trás da moita Ali mano Não sei quem que é Não Você é louco Rapaziada Mas é isso aí Qualquer dia Eu vou chamar alguém Pra Pra tá vindo Tentar acampar Pra nós ver Se nós pega aquela mulher Conversando com a mistura Rapaziada Eu vi alguém Me observando ali Você é louco Rapaziada O vídeo é esse aí Certo É nós Tamo junto Eu vi quem,ran E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti